Na mensagem de Natal de 2013 Nossa Senhora trouxe o Rei da Paz Para nos dar a sua paz Nos pediu para rezarmos O fruto da oração se verá nas pessoas E se decidiram por Deus e pelo Seu Reino E completou sua mensagem Abençoando a todos com Jesus E com a benção da paz E com a benção da paz